E o homem detido, depois de furtar peça de picanha e uísque, só queria coisa boa, hein? Peça, aqui ó, a peça de picanha tá aqui ó, tá aqui na imagem ó, peça de picanha e uísque no supermercado lá de Vila Velha. Uísque envelhecido, cara, uísque do bom. Olha só, o suspeito tava de boa, sentado no boteco, comendo churrasquinho, tomando um vinho, tomando vinho. A polícia foi lá e crau no cara. Manda pro ar. Tinha tudo pra ser só mais uma ocorrência de furto em supermercado, que segundo o responsável pela segurança da loja que fica em Tapuã, em Vila Velha, normalmente se resolve no local. Só que dessa vez, a história tomou proporções maiores. De acordo com os agentes da guarda municipal, o suspeito entrou no supermercado como se fosse um cliente comum. Foi lá na padaria, pegou uma bandejinha de salgadinhos, depois foi lá no açougue e escolheu a carne, picanha, uma das melhores. Logo em seguida, foi lá pra sessão de bebidas e escolheu uísque. Caro, tá gente? Só que num determinado momento, num ponto cego ali da padaria, onde as câmeras não conseguem flagrar a movimentação, o indivíduo, de acordo com a guarda, teria colocado dentro da mochila que ele carregava, a carne e também a bebida. E logo em seguida, foi pro caixa. Só que o espertalhão, na hora de passar e pagar a conta, ele não tirou a carne nem a bebida, não. Queria pagar somente os salgadinhos. Só que o que ele não contava é que a equipe de segurança do mercado já estava de olho e fez a abordagem. Foi nesse momento que o indivíduo teria tirado de dentro da mochila uma faca e ameaçado o pessoal da segurança. E não é qualquer faca não, tá? É uma faca tática, muito afiada, normalmente utilizada por profissionais da área de segurança. Após ameaçar o pessoal da loja, o indivíduo deixou no chão o material que queria levar sem pagar e saiu correndo. Mas ele não foi muito longe não, tá? Fomos fazer a averiguação, não conseguimos encontrar o rapaz, estava sendo devido à sequência fragancial ali que tinha cometido o ato. E aí chamou atenção que estava escondido do lado do frio, no bar bem tranquilo, tomando um chope e vinho e comendo um churrasco. De acordo com os agentes da guarda, o indivíduo não se mostrou arrependido. E não soube explicar por que teria furtado os materiais do supermercado. E por que teria ameaçado o pessoal da loja. Chamou atenção que ele falou, nossa, vocês encontraram tão rápido. E aí, nesse momento, ele não disse por que. Não deu outra. O suspeito foi detido e levado para a delegacia regional de Vila Velha, junto com o material que tentou levar sem pagar e a moto que ele usou para fugir. O pessoal da segurança do supermercado, que entrou como vítima nessa história, também esteve no DPJ para representar contra o suspeito, que deverá ser ouvido pelo delegado, que vai decidir qual o futuro desse indivíduo.